salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui hoje para falar sobre shi-hulk que tem seu episódio mais recente é lançado o sétimo episódio e eu acho que a gente já pode falar oficialmente que é a pior série da Marvel eu não digo nem do MCU é a pior série baseada em uma propriedade Marvel e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui nesse vídeo a série é tão catastrófica que tá fazendo até o Peter do canal em nerd Coringar é isso mesmo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje e ainda há pouco eu lancei um vídeo aqui no canal falando sobre os dados divulgados aí pelo grupo Nielsen que mede a audiência aí das séries de serviço de streaming e como a gente pode ver aqui é segundo os dados do Nielsen a shi-hulk não aparece nem no top 10 de séries mais assistidas no período de 29 de agosto a 4 de setembro eu acho que isso é diz por si só né e para gente encontrar aqui é os dados relativos a shi-hulk a gente tem que vir aqui e selecionar apenas o conteúdo original conteúdo feito exclusivamente para streaming que é aí onde a gente entra shi-hulk e ela entra ainda em sexto lugar como podem ver lá embaixo ela tem apenas é uma quantidade de exibição de 472 milhões de minutos exibidos repito nessa janela é nesse período de 29 de agosto a 4 de setembro beleza mas enfim a gente pode ver que tá em sexto lugar atrás de séries desconhecidas como devil in ohio stranger things que foi lançado meses antes ecos também é aí é maquia enfim a gente pode ver nitidamente que shi-hulk tá performando terrivelmente na audiência a gente pode falar o mesmo também sobre the sandman abrindo um parênteses aqui também que é uma série bem lacradora e como vocês podem ver também tá fora do top 10 e aparece só depois em sétimo lugar com 432 milhões de sete minutos exibidos a gente pode ver então aí e sendo também tá perdendo audiência para séries desconhecidas cara isso tratando-se só nessa tabela porque repito que tá fora das dez séries mais assistidas e vamos olhar aqui também a questão da aprovação do site rota em tomatoes porque pelo que eu consegui constatar inumanos é a série com a maior rejeição do público com a menor aprovação aí segundo o site rota em tomate se você tiver aqui outra informação por favor comenta aqui nesse vídeo mas é na minha pesquisa o que eu consegui encontrar foi em humanos e como vocês podem ver a shi-hulk tá com 36 por cento apenas de aprovação aqui do público enquanto em humanos tem uma aprovação de 44% do público então assim a gente pode falar que a shi-hulk tá sendo mais rejeitado do que no humanos então é a primeira série é a pior série da Marvel é segundo o site rota em tomate e eu acho que isso reflete realmente a opinião pelo menos das pessoas que eu vejo comentando a respeito dessa série também segundo os dados de audiência a série é tão ruim cara que até o peter do canal e nerd coringou em relação a essa série como vocês podem ver ele fez esse tweet é engraçado que eu até até retuitei lá ele disse o seguinte aqui ó eu já ri mais nesse debate do que eu riria em 20 temporadas de shi-hulk é engraçado assim eu sempre repito cara aqui no canal votem quem você quiser cara tô cagando quem você vai votar ele tá falando aqui nitidamente sobre o debate presidencial eu tô tão cagando para isso também que eu tava em live aqui no canal quem acompanha o canal quem acompanha aqui o recanto do guerreiro vai saber que eu tava fazendo live no horário do debate eu nem sabia que tava tendo debate para vocês terem ideia mas enfim o próprio peter do canal e nerd ele pistolou com essa série esse aqui é o vídeo mais recente que ele fez e cara assim como vocês podem ver a thumb tá assim ó tem como defender rei hulk revelado o episódio começou bem mas ficou uma bem você já podem ver o que ele tá querendo dizer aqui cara com essa também eu sei que tem muita gente que critica o peter que discorda dele e assim cara eu gosto do peter e eu também discordo dele em várias coisas mas por exemplo nessa série agora a gente tá concordando e assim eu acho que isso é legal a gente não precisa concordar com a pessoa o tempo todo para a gente simplesmente conseguir gostar da pessoa eu consigo assistir um vídeo do peter e gostar dele como pessoa mesmo quando eu discordo absolutamente de tudo que ele fala eu acho que o peter é um cara é divertido eu acho ele carismático é um ótimo comunicador e não é à toa que ele é o maior canal de conteúdo geek nerd no Brasil cara e assim isso aqui é bem relevante por isso que a gente tem a gente tem que comentar ele é o maior canal nerd no Brasil e ele não gostou da série shihuk ele fez um vídeo muito base de ele coringou de ver esse vídeo porque ele reconhece que essa série é uma série sim feminista a gente não tem como negar o óbvio que essa série na verdade é um panfleto ideológico feminista identitário e que apenas está usando o nome shihuk está usando a propriedade marvel para divulgar essa ideia e não tem essa desculpinha de que é uma série de comédia etc assim é uma série de comédia que tenta nitidamente passar essa crítica social onde todos os homens são bostas né cara e ela é uma mulher empoderada e assim nada contra você fazer uma série focada em problemas contra a mulher só que isso só não faz sentido como por exemplo no último episódio esse que o que o peter está criticando o inimigo foi mais um homem como você já pode imaginar né e aqui a cbr resumiu mais ou menos é sobre o que é esse episódio olha shihuk está certa pessoas que não respondem imediatamente são monstros um novo vilão em shihuk da disney plus a turn yet law traiu jane walters da pior maneira possível não respondendo imediatamente a sua mensagem de texto e assim é mais um episódio onde você mostra o cara sendo um fdp ali começa mostrando o cara que é um cara mais romântico parece um cara legal parece que ela finalmente encontrou um cara um cara bacana no meio dos outros fdps que a série já tinha mostrado entendeu mas no final acaba mostrando que o cara só queria meio que sair com ela dá uma zinha e meter o pé e depois ela fica tentando mandar mensagem para o cara o cara não responde e temos mais um homem aqui se mostrando um fdp é sobre isso que essa série assim é um conceito tão raso cara até você que é mulher você tem que pode concordar que tipo existem questões mais importantes a serem abordadas é que envolvem mulheres né cara que mulheres sofrem hoje então assim é como diz o ditado do grande tio ben é cara com grandes poderes bem grandes responsabilidades a gente está vendo aqui é uma mulher que tem a oportunidade de ter os poderes do hulk mas que usa isso para fazer crítica aos homens entendeu e não para combater uma verdadeira opressão por exemplo ao invés aí é da shi hulk está preocupada em combater a opressão que as mulheres sofrem hoje no oriente médio e isso é uma realidade beleza isso acontece hoje de fato ela tá chorando porque ela sofreu um ghosting aí de um homem escroto de um macho escroto ela tá chorando por um macho escroto porque ele não respondeu ela no zap é essa que é a trama da shi hulk então assim isso cara é um desserviço pras mulheres porque isso passa a impressão de que mulheres são futas de que mulheres não se preocupam com com problemas reais parece que elas estão preocupadas mais se alguém vai errar aí é o pronome dela se vai fazer mansplaining enquanto mulheres no afeganistão não podem sequer estudar e ter uma profissão são coisas desse tipo então assim é é isso que é o absurdo que essa série passa e é por isso que essa série serve aí também para mostrar o com esse discurso feminista hoje é hipócrita e bem é isso tá aí o motivo do peter coringar também pelo menos ele tá se mostrando bem bem nos últimos vídeos eu acho com razão acho que agora oficialmente a gente pode falar aqui tranquilamente essa é a pior série da história da marvel bem claro que pelo menos essa é apenas a minha opinião agora quero saber o que que vocês acham disso tudo o que que vocês acham aí do peter do e nerd coringando com essa série também comenta essa opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal se inscreva e ative o sininho isso é muito importante pois assim o tubo vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos e caso você tenha gostado desse vídeo aqui senta o dedo no like e ajuda a gente na divulgação compartilha esse vídeo com seus amigos nos grupos de zap de telegram nas suas redes sociais dessa força aí para gente e ajuda a gente bombar o canal aqui no youtube e claro deixa aqui o seu comentário comente qualquer coisa nesse vídeo isso também é muito importante quanto mais você interagir aqui com esse vídeo mas o youtube vai ajudar na distribuição então não saia aqui antes de deixar aquele comentário para dar aquela força e apoiar o canal beleza então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo valeu e aí